O Instituto de Negócios Amway apresenta o depoimento do seguinte orador, que vai compartilhar com você sua experiência pessoal. Desejamos que seja muito útil ao desenvolvimento de seu negócio. Posso garantir, sem medo de errar, que é mais fácil fazer isso do que formar-se como engenheiro de sistemas? Não é? Aqui há algum profissional de alguma área, de qualquer área. Do quê? Administração? O que mais? Como? Advogado, advogado, veja só. Tudo que alguém precisa estudar para ser um advogado, né? Mas se você gosta, ótimo. Engenheiros, advogados, contadores, médicos. Eu posso garantir que é mais fácil fazer isso que formar-se em qualquer carreira. O que acontece? Para nos formarmos em alguma profissão, somos mais disciplinados, nos empenhamos mais, não é? Então, esses são os três elementos, consumo, expansão e revenda. Mas, há outros três elementos-chave para que, com isto, no final das contas, ao final do dia, você talvez possa ter um resultado como o que nós temos no nível esmeralda. Um esmeralda na Colômbia, para quem não sabe, no nosso país, um esmeralda é uma pessoa que tem certa flexibilidade financeira, tem uma receita entre 100 e 120 milhões de pesos por ano. Isso não é... Mas está entre 1% da população da Colômbia, certo? Somente 1% da população da Colômbia tem uma renda superior a 10 milhões de pesos por mês. 1% da população da Colômbia. 1%. Muito ou muito pouco? Muito pouco. Né? Então, é praticamente pertencer a uma... Elite, por assim dizê-lo. Então, quais são os três elementos? O primeiro, a frequência com a qual você faz isso. Pois, se você não consumir, não expandir e não revender com certa frequência, então esse projeto, o que você faz, não vai dar os resultados que você espera. Estão me acompanhando? Vamos supor uma frequência. Se você quer expandir o seu negócio, falar com outras pessoas, compartilhar a oportunidade, mas você faz isso uma vez por mês, uma vez por mês, será que o seu negócio vai crescer na velocidade que você deseja? É claro que não. Certo? Seria muita ingenuidade pensar que sim. Então, tem a ver com a frequência. Isso é o que um diamante ensina também. Tem a ver com a técnica que você usa para expandir o seu negócio e revender. Certo? Há uma técnica. Eu não vou falar muito de técnica hoje. Não é necessário. Porque a sua equipe de apoio já tem a técnica. Uns fazem de um jeito, outros de outro, mas no fim o resultado é obtido, ok? Então, hoje não vamos falar muito de técnica. Eu não vim para ensinar como seguir um plano de negócio. Para isso, há informações, tudo o que você precisa na internet, com a nossa equipe, a organização da qual viemos, todos os que estamos aqui hoje têm vídeos explicando isso, não é? Nós da equipe que estamos aqui, quase todos viemos da tribos, não é verdade? Então, na internet, encontra-se o plano PRO, acompanhamento PRO, não é? A lista PRO, tudo isso está lá. Então, eu não vou ficar falando disso. Basta procurar e estudar. Há um terceiro elemento que tem a ver com a atitude e com o que fazemos as coisas. Então, esses três elementos, frequência técnica e atitude diante do consumo, da expansão ou da revenda, são os que determinarão o tamanho dos resultados que você terá com isso, certo? De acordo? E eu olho para isso, a frequência, a técnica e a atitude, e também tem a ver com as coisas da vida, não se aplicam apenas ao negócio, em geral, na vida, podemos aplicar tudo isso, não é? Né? Não é verdade? Claro, claro. Então, dois amigos se encontram e um era feio, 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 muito feio. Mas saia com as garotas mais lindas. Então, o outro chega e diz, olha, desculpa, nós somos amigos, mas você é muito feio. Mas sempre sai com as garotas mais lindas. Como você faz isso? Né? É porque toda hora, frequência, toda hora o feio convida as garotas bonitas para sair. E ele não tinha vergonha de convidá-las. Dá para entender? Sim, está claro isso? Ou seja, ele estava o tempo todo convidando as garotas para sair. Havia alguma possibilidade de que alguma garota dissesse sim? Claro. Teoria das probabilidades. Ele tinha uma boa técnica, era um cara simpático, normalmente nós feios costumamos ser legais. Né? Nós feios costumamos ser muito legais. Tinha uma técnica e o cara tinha uma atitude muito boa. Dá para entender o que eu estou querendo dizer? Então, o resultado qual era? Que ele saía com as garotas mais lindas. Os que se consideravam muito bonitos, muito elegantes, muito... Não agiam com frequência, nem com técnica e nem com atitude. E o feio ganhava. Deu para entender? Então, não importa se você é feio ou bonito nesse negócio. Ok? O importante é que você desenvolva estas ações de consumo, expansão e revenda com a frequência adequada, a técnica adequada e a atitude adequada para obter os resultados. Se, de repente, um empresário que está há algum tempo no negócio por alguma razão disser não, às vezes eu sinto que as coisas não dão certo, verifique como está a frequência, a técnica e a atitude. Isso é o que ensina um grande diamante do México, certo? Sérgio Rivera, ok? Depois vamos entrar mais no tema, ok, pessoal? Está tudo bem até agora? Claro, tudo tão claro como as águas do rio Caquetá. Certo? Isso, pelo rio que passa aqui. Vemos três rios antes de chegar aqui. Eu pensei que era o mesmo, mas quando eu cheguei, perguntei ao Álvaro que rio é este que vimos? Quando você passou pelo Cannon sei lá o quê, era o rio tal. Quando o avião virou, não lembro bem, por onde era, era outro rio. E ao aterrissar, era outro. E eu pensei que era o mesmo. Para mim, era o mesmo rio. Então, ok. Atenção. Vamos entrar em um tema bem legal, hein, pessoal? É a inteligência para fazer isso. Então, muitas vezes pensamos que precisamos ser muito inteligentes para desenvolver esse projeto. porque confundimos inteligência e acreditamos que inteligência é saber as coisas. Isso é o que aprendemos. Quando uma pessoa faz duas graduações universitárias, o que as pessoas dizem? Que pessoa tão inteligente. Quando uma pessoa sabe muito, de muitas coisas, achamos que ela é... inteligente. Que bom que ela sabe. Eu não estou dizendo que não deva saber. Ok? Mas acontece que a verdadeira inteligência, você acha... naquele que tudo sabe, o São Google, né? A Real Academia define inteligência, entre outras coisas, como a capacidade de resolver problemas. A capacidade... de resolver... problemas. Essa é a verdadeira inteligência. Então, há pessoas... que não sabem muitas coisas, mas sabem resolver problemas. Estão me acompanhando? Estão me acompanhando? Então, vemos a inteligência desse ponto de vista. E eu vou mostrar algo no trabalho que desenvolvemos com a nossa equipe. Com a nossa equipe. Um trabalho bem legal para entender um conceito, o que chamamos de ciclo da inteligência. Lembram o que eu disse sobre não perder de vista as ações? Nem percam de vista também a atitude. Não percam de vista essas duas palavras, ação e atitude. Estão me acompanhando? Então, vamos falar disto, do ciclo da inteligência. Por que temos esse quadrante aqui para os convidados? Isso se chama quadrante do fluxo de dinheiro que diz que 95% das pessoas estão empregadas ou são autônomas e 5% são proprietárias de negócios ou investidoras. O jogo dentro do nosso negócio, qual é? A promessa do negócio do projeto que desenvolvemos. O grande objetivo que perseguimos é sermos donos... Como? O que disseram? Eu vou corrigir vocês. Não? Claro, já me corrigiram e agora vou me vingar e corrigir vocês. Nós vamos ser donos de um sistema de negócios. São duas coisas diferentes. Um negócio... um negócio é algo que requer a sua presença física para funcionar, expandir-se ou dar lucro. Isso é um negócio. Aqui em Florencia, tenho certeza de que há muitos negócios. A gente está no centro, certo? Agora há pouco, quando eu saí do hotel, eu perguntei, todos esses negócios fecham amanhã, não é? Amanhã, domingo, todos os negócios estão fechados. Essa rua, eu não sei o nome, esses são negócios. Porque o dono desses negócios está por perto na Câmara de Comércio. Esses negócios exigem que o dono esteja ali, presente, para funcionar, para expandir e para dar lucro. Estão me acompanhando? Eu já fui dono de um negócio. Eu tive uma discoteca, depois, na segunda parte, eu conto mais. Eu fui empresário de entretenimento noturno em Palmeira. Então, vocês não imaginam. Eu tive uma discoteca, daqui a pouco eu falo sobre ela. Eu tive uma discoteca maravilhosa. Mas o que eu quero mostrar, atenção, convidados, essa luz aqui está me matando. Aqui eu estou melhor. É que se eu descer, os de trás não vão me ver. Eu fui abençoado em muitas coisas, menos em estatura. Então, o que você e eu vamos ter aqui, a grande promessa que fazemos é a de sermos donos de um sistema de negócios. Atenção. Ok? O que é? Aqui. Então, um negócio é algo que exige a minha presença, um sistema de negócio. Um sistema de negócios é construir algo para que chegue um momento em que você, estando presente ou não, ele pode funcionar, ele possa expandir e possa também dar lucro. Vocês já ouviram falar das lojas Arturo Cade? Sim? Sim? Arturo Cade também está aqui? Não tem aqui? São lojas de roupa. Este senhor, Arturo Cade, tem um sistema de negócios. Esse negócio funciona. Ele não tem que estar preocupado se as lojas vão abrir de manhã, ele tem pessoal que abre as lojas por ele. Funciona, se expande, eles abriram unidades em muitas cidades da Colômbia e dá lucro quer ele esteja presente ou não, certo? Um esmeralda nesse negócio ou um diamante nesse negócio constrói não um negócio, mas sim um sistema de negócios. Eu, eu estou viajando desde ontem para vir aqui. Tinha voo às dez e meia da manhã, Cali, Bogotá, Bogotá, Florencia, uma da tarde. Então, eu viajei ontem, estive aqui sexta, hoje sábado e chego amanhã às sete da noite em casa. Quantos dias são? Três dias. Você acha que se eu tivesse, se isso fosse um negócio, eu poderia me dar o luxo de ausentar-me três dias do meu negócio? O que acontece quando o dono de um negócio destes fica três dias fora? Perde venda e perde dinheiro, certo? Eu vim tranquilo. Sim, sim, estamos conectados porque construímos um sistema de negócios e eu vim tranquilo. Desfrutando, conversando com as pessoas. Ontem à noite tínhamos atividades do nosso negócio em Cali, em Palmeira, em Bogotá, em Nova Iorque, certo? e amanhã teremos um seminário em Tubá da nossa equipe e eu estou por aqui. Talvez amanhã vamos ver o Rio, não é, Álvaro? E eu estou aqui. Essa é a promessa. Se trabalhamos muito, sim, trabalhamos, não foi fácil. Eu não vim dizer que isso foi fácil, mas sim que valeu a pena. Valeu a pena. no outro dia eu estava em pasto, no ano passado eu estava em pasto dando uma palestra como esta. Fui só eu. Então eu disse em pasto a estatura do evento, não sei por que eu disse que minha esposa era aposentada. Que minha esposa era aposentada, certo? Quando começamos a segunda parte, quando contamos um pouco da história, eu coloquei uma foto da minha esposa e na frente havia umas senhoras. Quando elas viram a foto da minha esposa, eu vi que elas começaram imediatamente a... Eu vi, desci do palco, me aproximei delas e perguntei, o que estavam dizendo? Elas ficaram vermelhas. Não se preocupem, só me digam o que vocês estavam comentando. Digam. Não, é que nos chamou a atenção o fato de que você disse que a sua esposa era aposentada e vimos que ela é muito jovem e muito bonita. Isso é também. Ok? Aposentada, muito bonita e jovem. Elas acharam, quando disse que ela era aposentada, que a minha esposa era uma mulher... uma mulher de idade. Sim, sim. Está claro isso? E, de repente, se encontram com uma foto de uma jovem e se perguntam, mas você não disse que ela era aposentada? Eu fiz isso com segundas intenções, é claro. a minha mulher faz 15 anos que se aposentou. Porque, vejam, existem dois tipos de aposentadoria. A aposentadoria oficial determinada pelo governo, que para as mulheres é aos 60 e para os homens aos 62, e isso já vai aumentar, sabiam disso? E existe a aposentadoria real que tem a ver com os seus ganhos. Não é? Então, quando construímos com a minha mulher um sistema de negócios, chegou um dia que ela disse que não queria mais trabalhar. E há 15 anos que ela está aposentada. Certo? Ela se dedica muito ao nosso filho, ao lar, porque ela considera que as mulheres... E atenção aos marmanjos, agora eu vou falar com as damas, com as mulheres. Ok? Vejam, 20% das mulheres desejam triunfar profissionalmente. Não é? Querem ser executivas, reconhecidas profissionalmente. Querem ser... E isso é ótimo. Outros 20% das mulheres querem ser bem-sucedidas na vida familiar, ou seja, ter um lar, ajudar o marido, cuidar dos filhos, dos pais. Mas há cerca de 60% que querem as duas coisas. e lá fora, lá fora, eu não conheço nada legal que permita ter as duas coisas ao mesmo tempo. De onde eu venho do setor financeiro, de onde eu venho há muitas mulheres bem-sucedidas no escritório, mas que sacrificaram o lar, a sua família. Eu vejo como elas comandam o lar. Desde o escritório, o meu filho já chegou, já comeu, mediu a temperatura dele, pede ajuda para a vovó, pergunta para o titio. Vencem na empresa, mas sacrificam muito. A minha mulher, graças a esse bendito negócio, venceu como executiva, vocês vão conhecê-la um dia, ela também é uma baita executiva, ela também estaria aqui. Ela estuda, é super, super, super legal, né? mas venceu em casa também. Conseguiu levar as duas coisas. Foi fácil? Não. Mas valeu a pena, pois faz 15 anos que ela não trabalha para ninguém, nem para mim. E hoje eu trabalho para ela. Então, senhoras e senhoritas, vale a pena. Se você está fazendo isso com seu marido ou seu cônjuge, ela não veio hoje, mas ela mesmo teria dito, nós que fazemos este negócio em casal, enfrentamos alguns desafios, pois nunca trabalhamos como casal antes, até ter esse negócio. A minha mulher, a sua administração de empresa, e por outro lado, eu, Frank, estudo em engenharia. Quando chegamos juntos aqui, começamos a ter desafios incríveis, de trabalho em equipe e como casal. É mais complicado isso, certo? Quem faz o negócio sozinho, diz que é melhor, pois o cheque é todo dele. Aliás, é importante lembrar que há mulheres aqui que fazem o negócio sozinhas também. Mulheres que levam o negócio sozinhas, tem aqui? Estão aqui nessa sala? Por favor, levantem-se, vamos dar o parabéns a elas. Que legal. Bravo. Muito bem. Que bom. E homens sozinhos? Também há homens que estão sozinhos? Não? Não há muitos? Vejo só um, dois por ali, três, quatro. Ah, veja que os homens são mais tímidos e precisam mais... As mulheres ficam em pé de cara e os homens... Ah, tem uma dúvida. E casais? Há casais também? Quem aqui é casado? Casados. Levantem as mãos dos casados. Fiquem com elas levantadas. Levantadas, por favor. E quem é casado e feliz? Abaixa a mão e você vai ver o que acontece. Ninguém abaixa a mão, irmão. É, isso não pode. Ok. Vamos lá, vamos lá que o tempo voa. Então, pessoal, vamos trabalhar com isso. Já disseram que eu sou muito bacana. Hein? Então, vamos falar da consciência. O que é consciência? Em termos gerais, consciência é perceber a si mesmo e ao ambiente ao redor. Observar, perceber. Quando as pessoas dizem percebi, me dei conta, isso é um ato de consciência. Certo? É um ato de consciência, né? Quando percebo a mim mesmo e ao meu entorno, não se preocupem, vamos falar mais disso adiante. O que é pensar? Pensar é refletir, questionar ou confrontar? Quando realmente estamos... Pensem que às vezes nos dizem, você não pensa, meu amor, né? Quando pensamos, estamos refletindo, questionando ou confrontando. Deixe-me em paz, estou pensando? Se você realmente está pensando, é porque está fazendo essas três coisas. Ok? Pensem que algo incrível me passou pela cabeça agora. Vocês já viram no setor de empregos, muitas vezes, os patrões dizem... Incrível, né? Que isso aconteça nas empresas. Nas empresas do mundo todo, não só na Colômbia. Dizem, eu não contratei você para pensar, mas sim para fazer. Oh! Você ouviu o que dizem essas pessoas? Eles pedem para não pensar. Não pense, faça. E pensar é um ato de autoestima, não é? Ao não permitir que pensemos, estão nos rebaixando. É indigno que não nos permitam pensar, e isso acontece nas empresas. Não pense, faça. Bom, vamos continuar. O intelecto está associado a saber coisas, ter conhecimento, certo? Uma pessoa diz, não, eu sou um intelectual, tá bom, eu não estou dizendo que isso seja ruim, sabe muito de muitas coisas. Em seguida, damos valor a isso, damos um significado a esse conhecimento. Depois, finalmente, aparece a atitude, olhem que aparece como penúltimo. E a atitude está associada à forma como reagimos. Eu não sei se vocês já ouviram que tal pessoa tem uma atitude negativa porque reagiu mal. Ou tem uma atitude boa. Bem, a atitude está associada a... Se você procura o significado disso no São Google, você vai achar o seguinte, certo? Isso não fui eu que inventei. E a conduta está associada às ações. Quais foram as duas palavras que eu pedi que não perdessem de vista quando começamos? Ações e... Atitude. Quais são as ações do nosso negócio? Consumir, expandir nosso negócio e revender. Essas são as três ações do nosso negócio, certo? Então, vejamos que estas ações, onde elas aparecem? Aqui. Agora, o que foi que finalmente descobrimos? Que damos muito poder ao conhecimento, ao intelecto. Ou seja, nos ocupamos muito de saber coisas. Então, passamos horas no computador vendo vídeos do YouTube de como fazer e aquilo e como e como e como vamos aos eventos e tem que vir, certo? Então, fazemos anotações e mais anotações e mais anotações nos eventos. E às vezes eu acho que quem vai chegar a esmeralda, o diamante, é o caderno. Né? Digo, este caderno é... Esses cadernos estão cheios de sabedorias, né? Não, cheios de coisa nenhuma, já que sabedoria é saborear a vida, né? Cheios de conhecimento. E anotamos tudo. Temos que anotar. Eu não estou dizendo que não temos. Mas é preciso pegar esse conhecimento e colocá-lo a serviço de algo. E então, começamos e nos enchemos de informação. Assim, as pessoas podem ir a uma conferência. Nem falemos de negócio, por exemplo. Vão a uma reunião em que são explicados todos os malefícios do fumo para a saúde. Dessa forma, as pessoas saem por essa porta e dizem, nossa, como fumar faz mal. E dois dias depois, o que estarão fazendo? Fumando. Fumando. Elas sabem que faz mal, mas dá na mesma. Então, as pessoas vêm a esses eventos e dizem, sim, claro, tenho que mostrar a oportunidade, tenho que me formar, me conectar com o treinamento e tal. E dois dias depois, a pessoa vai a um seminário, uma convenção e o que acontece? Nada. Mas ela está cheia de conhecimento. Vocês sabem. não os convidados, eles estão apenas conhecendo, mas a maioria dos que estão aqui já sabe muito isso, certo? Então, o que acontece? Quando eu construo a minha conduta e as minhas ações a partir do conhecimento, isso se chama motivação. Ok? Se chama motivação. Então, atenção aqui. e quando eu faço isso a partir da consciência e do racional, isso se chama inspiração. São duas coisas diferentes. Os diamantes. Os diamantes têm um altíssimo nível de consciência. Atenção. Este altíssimo nível não aparece só quando se tornam diamantes, mas antes de serem diamantes. começaram a construir o negócio a partir da consciência, não a partir da motivação e eu vou mostrar isso, não se preocupem. Eu vou mostrar a vocês, tá? Porque em teoria, isso parece legal e o PowerPoint pode tudo, certo? Mas eu já vou explicar. Então, quando uma pessoa parte da motivação e o que eu quero pedir que façam, o que eu quero dizer aos convidados é que se você entende estes conceitos de cara, você vai poder aproveitar isto. Porque quando a gente trabalha, a partir da motivação, a gente nem sente que trabalha. Quando construímos a partir da motivação, sentimos que o negócio está trabalhando. Então, a maioria das pessoas gosta de trabalhar duro? as pessoas gostam de trabalhar na segunda, acordar às seis da manhã para ir ao trabalho? Não. Me digam ao que o trabalho é associado. A dor. Certo? Já viram como as pessoas se sentem no domingo no final do dia, lembrando que no outro dia tem que trabalhar? Estão felizes? A gente diz, ah, não, o final de semana acabou, que preguiça de trabalhar amanhã, que preguiça. Ah, ou não. Eu sei que você não, que você nunca disse isso, mas conhece alguém que age assim? É claro. Então, vem para esse projeto tão lindo e maravilhoso com essa promessa de liberdade que temos para construir o seu sistema de negócio e começam a vê-lo como se fosse um trabalho. Aí entram por essa porta quase se arrastando, não é? A gente liga e diz, o que você está fazendo? fazendo a lição de casa. Isso é para o trabalho, certo? Estão assim, dessa maneira. E vejam o pior, o que é preciso lhes dar? Corda. Como este bonequinho que aparece aí. Eu conheço gente nesse negócio a quem é preciso dar corda para que faça algo, né? Você também conhece pessoas assim? as conhece bem? Assim? É preciso dar corda para que façam algo, né? É preciso motivá-las, dando sempre cenouras, balinhas. Mas para quê? Para poder... isso é um esforço, um sofrimento, acaba sendo frustrante, porque eu não sei o quê, por quê? Vem a um seminário, vem a uma convenção e saem motivados. E quanto dura essa motivação? 15 dias no máximo. Vou contar uma história real. Real. Faz um ano, dois anos, eu não lembro bem. Uma convenção em Cali. Uma convenção espetacular. No final da convenção, que é o evento principal do nosso negócio, um amigo se aproximou. Amigo mesmo. Ele se aproximou, e ele é assim, grandalhão, sabe? E me abraçou. E me abraçou. Isso aconteceu mesmo. me abraçou, e com lágrimas nos olhos, era o encerramento da convenção, com os olhos cheios de água, me disse, meu líder, me segure. Isso é real. Meu líder, me segure. Ninguém vai me deter. E ele estava certo. Eu nem imagino onde ele esteja. Sim, ele estava me dizendo a verdade. Sim ou não? Claro, eu é que não entendi. Eu é que não entendi. Como ele saiu da convenção, super motivado. Disse, me segure, ninguém vai me deter. E nunca mais voltei a vê-lo. Claro, ele sentia a razão. Eu é que não tinha entendido. Eu não tenho ideia de onde ele esteja agora. E eu disse, uau! Sim? Claro, inocente, ingênuo, né? Disse, uau! Ele saiu super motivado e nada aconteceu com ele. Porque ele foi buscar a motivação. Para levantar e construir esse negócio para valer, e pelo que eu entendo, vocês que estão aqui e querem fazer isso para valer, né? Para ter resultados que te dão flexibilidade e liberdade financeira, é preciso fazer isso a partir da consciência e não da motivação. E eu já vou demonstrar. Vou demonstrar para vocês, fiquem tranquilos. Porque quando se está consciente, aí é quando a coisa flui e a gente pode desfrutar. Ok? Então, a gente começa, foca... E, atenção, escreva isso se você estiver anotando. Mantenha o foco no aqui e agora. Eu sei que você vai ter uma meta, porque eu também tenho uma. Deixe a meta lá, tranquila. E foque no aqui e agora. No que eu vou fazer aqui e agora. O que eu preciso fazer agora para que o meu negócio cresça? Os planos, os acompanhamentos, a profundidade, a revenda. Está claro? O que eu tenho que fazer agora? Já, já. Que resultado seja uma consequência do aqui e agora. Certo? Estão comigo? Que o resultado seja uma consequência. Cláudia e Franklin, todas as vezes na nossa vida, dentro desse projeto, quando focamos no aqui e agora, foi quando conseguimos os resultados. Tivemos, talvez, um impulso. Depois eu vou contar na segunda parte. Tivemos um impulso para fazer algo com consciência. E fazendo isso durante um ano, nos tornamos platinas. Ok? Agora eu vou contar o porquê. Naquele momento, tivemos outra atitude consciente e nos tornamos esmeralda. Certo? E agora estamos tentando despertar a consciência. A consciência não se compra, se desperta. Então, veja que quando uma pessoa trabalha, a partir da inspiração, é uma pessoa com convicção, compromisso, confiança, crença, persistência, inovação, caráter, propósitos e causas. O que é caráter, por exemplo, pessoal? Alguns acham que caráter é ficar assim, sério, esse tipo de coisa, mas não é. Tomem nota. O verdadeiro caráter, segundo Brian Tracy, o verdadeiro caráter é manter-se firme em uma decisão uma vez que a emoção com a qual esta decisão foi tomada já desapareceu. Certo? Este é o verdadeiro caráter. Tomar decisões em ambientes como estes, em convenções, seminários, isso é fácil, porque está todo mundo empolgado. Isso é fácil, mas manter essa decisão sem ter todo esse pessoal ao redor, esse é o verdadeiro caráter. Esse é o verdadeiro caráter. E você pode aplicar isso a qualquer coisa na vida, qualquer coisa na vida. Então, preparados para ver a comprovação de tudo isso? Campeão, me ajuda aqui com o áudio, por favor. Você lembra? Minuto, um minuto, e dezenove. Ainda não, perdão. Vamos escutar, vamos escutar um diamante executivo fundador. Ele se chama, eu poderia colocar outros diamantes, mas estes são os que eu tenho à mão, sabe? Esse áudio, o que vocês vão ouvir, ele ainda não era, quero dizer, é uma parte da sua história. hoje em dia são diamantes executivos fundadores, são Edgar e Lucy Mora, auto-executivo de uma multinacional, gerente da unidade da ESSO em Cartagena. escutem-no. Estão prontos? Prestem atenção, é um áudio. Aconteceram duas coisas comigo na companhia que me derrubaram, entende? Me derrubaram de onde estava parado, lá no céu. Verdade, né? Primeiro, em 95, meu pai e minha mãe foram de Cartagena para Bogotá. Eu era o gerente da fábrica, tinha tudo sob controle. É o que parece, né? Pois eu tinha tudo sob controle. Era a Semana Santa, em 95, liguei para o meu chefe umas duas semanas antes e lhe disse, chefe, meus pais estão vindo para cá, preciso de uns quatro dias livres para poder dar atenção a eles. E o meu chefe, me disse que não. Sem nenhum motivo. Ou seja, tudo estava indo bem, me entende? E isso me deu uma coragem, me deu uma dor tão grande, amigos, ver os meus pais, o meu pai e a minha mãe, jogados lá em casa, e eu tendo que ir trabalhar sem poder dar atenção a eles, e eu disse, mas o que significa isso? Em 96, no início do ano de 96, ao doutor Moura, que aumentava o salário todos os meses, a cada seis meses, não lhe aumentaram o salário. Não aumentaram o meu salário. Então foram essas duas coisas que me obrigaram a pensar. O que Edgar disse? Obrigaram ele a quê? A pensar. Vejam. Sim? A pensar. Você conhece gente, eu não sei aqui em Florencia, mas em Cali, sim. Eu conheço gente que não tem autorização para ter qualquer dispensa do trabalho. Ou que não recebe aumento de salário, ou tem um aumento mínimo, ou tem um contrato de três meses, são tirados no outro mês, depois voltam, depois de três meses fazem outro contrato. Também é assim aqui? Mas, como a maioria das pessoas vive isso e vê ao redor, acaba achando que isso é normal. Mas Edgar Moura teve um ato consciente. Pensem que ele se deu conta, e se deu conta de quê? Dele mesmo. Digo, o doutor Moura, certo? Disse que aumentavam o seu salário a cada seis meses e deixaram de aumentá-lo. Depois ele conta, nesse mesmo áudio, que o escritório o moldou, tornando-o menor. Começaram a dizer que ele precisava falar outro idioma. Ele disse, isso está ficando complicado. Ele era o gerente da fábrica. Então, vejam o que ele disse textualmente. Me obrigaram a pensar. E quem conhece a história de Edgar e Lucy Moura, eles começaram a construir o seu negócio. A pergunta, eles tinham conhecimento de como fazer isso? Não. Eles não tinham nem ideia de como se fazia isso. Mas estavam determinados. Sim, está claro o que eu quero passar para vocês? A maioria das pessoas... Como que eu posso dizer para não soar... Vejam, Paulo Coelho diz, a regra número um para ter sucesso é não mentir para si mesmo. ok? Então, eu sei que você que está aqui sentado provavelmente tem um bom emprego assim como eu. Onde nos equivocamos em acreditar que esse emprego vai garantir nossa qualidade de vida? a única garantia de um emprego é que você vai perdê-lo em algum momento. Essa é a única garantia que você tem. Com Cláudia, percebemos isso há muito tempo. Então, o que fizemos Cláudia e eu? Nós dissemos que das oito da manhã às seis da tarde nós vamos ter os nossos empregos. É, e vamos ser muito bons no que fazemos. Mas das seis da tarde às nove da noite vamos construir nosso próprio sistema de negócio. certo? Então, estávamos aqui fazendo isso bem sendo bons nisso mas em seguida começamos a construir nossas próprias coisas. Mas o que acontece com a maioria das pessoas? A pessoa está aqui sai às seis da tarde e vai ver televisão. Totalmente inconsciente. Elas acreditam que vão ter esse emprego a vida inteira e estão vivendo coisas como as que o Edgar nos contou no áudio. Não tem aumento, certo? Sofre a impressão psicológica mas não tem consciência disso. Certo? Vamos escutar Maria del Pilar Castellanos de amante executiva também para as mulheres com carinho. Ok? Maria del Pilar Castellanos coloque o de Maria del Pilar. Ok? Escutem. E me disseram Maria del Pilar o seu filho Jorginho está com uma febre altíssima então por favor venha buscá-lo e eu... Ah! Ele já estava um pouco ruinzinho então preparei minhas coisas e disse ao meu chefe que precisava ir. Ou seja, eu achava que tinha um cargo importante que não precisava sequer pedir permissão. Né? Então cheguei e disse ao meu chefe que iria e ele disse como assim? Temos reunião. Eu disse assim mas me ligaram da escola e me disseram que o meu filho está ardendo em febre então eu vou. e ele não, você não pode ir. Eu sinto muito mas temos uma reunião. Então eu disse não se preocupe eu deixo os relatórios com você deixo isso e me disse não, você não pode ir. Ligue achar a solução faça o que for preciso mas você não pode sair. Olha, eu fui para a minha mesa eu não sei se você já sentir alguma vez uma raiva de impotência de como ir de precisar se submeter se submisso mas dá uma vontade de chutar tudo e ter que dizer bem, está bem e aí vai para a sua mesa e começar a pensar em quem poderia buscar o seu filho via o escritório pegar a carteirinha a carteirinha do plano ou sei lá mais o que e depois logo depois e levá-lo ou seja toda uma confusão toda uma problemática simplesmente porque eu era escrava eu era uma alta executiva mas na verdade não era mais do que uma escrava do meu cargo e isso me fez eu dizia até onde você se converte? até onde você é livre? até onde são donos da sua vida? me entendem? até onde você é mãe? se nem sequer você vocês conhecem pessoas como Maria del Pilar aqui em Florencia? elas existem ou não? mas o que Maria del Pilar fez? ela questionou ou seja teve um momento de ela disse até onde? atenção com o que ela disse até onde vocês são donos da sua própria vida? quem tem um emprego sabe que não é dono da sua vida ou não? mas como percebe que todo mundo tem emprego acaba achando que isso é normal óbvio eu não estou dizendo que você deve chegar amanhã e largar o emprego ou então gritar com o seu chefe é preciso trazer o chefe aqui eu não estou dizendo para amanhã você falar claro chefe eu já percebi ontem mesmo eu percebi de que não, não eu não estou dizendo isso o que eu estou tentando transmitir para vocês é que este negócio este negócio estamos falando deste negócio que você realmente começou suas atitudes a sua conduta no negócio se você o constrói a partir da consciência será duradouro não se trata de motivação ok? não é suficiente que você se encha de conhecimento e aprenda e leia e vá então com isso pareça uma biblioteca ambulante que saiba todos os certo? olha essas pessoas que você acaba de ouvir hoje em dia elas são livres financeiramente tem um estilo de vida impressionante para os que os conhecemos impressionante o estilo de vida que qualquer um de nós gostaria de ter ou não quem os conhece sabe estão de acordo comigo empresários? claro mas elas são duas pessoas de consciência certo? pessoas que disseram chega eu estava procurando aqui no livro deixei o meu no hotel e nesse livro Robert Kiyosaki diz fazer este negócio é quase um ato de dignidade pois o que você terá é liberdade você vai poder dizer em algum momento não devo a ninguém o controle da minha vida quer seja um emprego ou um negócio tradicional agora você não precisa deixar de fazer o que faz hoje nunca vamos pedir a ninguém que deixe de ser advogado engenheiro não, não mas o que é melhor pessoal? ser engenheiro e ter um sistema de negócios ou ser apenas engenheiro? o que é melhor? ter um sistema de negócios? sim ou não? ser comerciante ou o que você fizer? se você tem algo no comércio ser comerciante no seu setor e ter um sistema de negócios com este modelo empresarial ou ser apenas um comerciante? não ter as duas coisas claro agora alguns tomam decisões eu não as tomei por exemplo certo? eu continuo exercendo a minha profissão de engenheiro continuo me preparando estudando e tem gente que olha e bom eu estudo por minha conta no banco onde eu trabalho então hoje eu faço um curso que custa caro mas eu mesmo pago não é a empresa que paga os meus colegas do banco a quem aprecio e respeito profundamente sempre estão esperando que alguém lhes pague o curso quem? a empresa paga a mentalidade de empregado né? se a empresa não pagar então vocês chegam e dizem ui eles vão pagar? não eu mesmo vou pagar não seja bobo deixa que eles paguem eu quero fazer esse curso e se eu quisesse fazer um curso de manicure faria eu não faço um curso de manicure mas deu pra entender? eu faço curso de engenharia mas por que? porque já perdi o medo de ficar sem emprego entendem? a maioria das pessoas negocia a sua dignidade porque tem medo porque tem medo mas quando você se conecta com a formação e a formação que você e eu recebemos nessa indústria é a formação que quem nos instrui é a inteligência e já dissemos que a inteligência é a capacidade de resolver um problema então aqui nos formam a inteligência emocional social financeira certo? esse é o tipo de inteligência comercial essas são as inteligências que formamos aqui nos formam aqui e isso não se ensina lá fora então pense que por isso esse pessoal esses diamantes esses diamantes você que ouve essas pessoas que realmente são grandes nessa indústria eles começaram como qualquer um de nós eles estiveram no começo sentados em uma cadeira como essa aqui ninguém vai chegar já não, não, não aqui todo mundo começa do zero então não achem rapazes que você dirá não, mas parece que esse pessoal que não sei o que lá que tem que ser como Frank alto e bonito para poder fazer isso não, 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 não todos começamos assim mas muito conscientes e por isso essas pessoas esses diamantes escutem o que os diamantes dizem se algo acontece na minha organização e tem uma organização que cai e esse grupo vai embora que vão eu construo outro eles dizem isso não é? porque eles sabem onde vão com isso mas muitos de nós temos pouquinhas pessoas duas ou três vão embora e dizemos para eles me levem com vocês sim, eu também tá claro né? né? então continuamos cheios de medo então o que temos que vencer aqui empresários e convidados é o medo de sair dessa zona de conforto de falso conforto eles eram altos executivos agora eu trouxe um áudio para os mais jovens menores de 30 anos que estejam aqui onde estão? levantem a mão em idade cronológica não na idade metabólica tá? vejam ó um monte de gente com menos de 30 eu faço uma pergunta para vocês geração Y daqui bom, menores de 35 pois é vasto e amplo hoje, né? agora sim agora sim fiquem com a mão levantada, por favor vocês querem ter um chefe? viram? é uma geração sem chefes não gostam de ter chefes eu fui educado para ter chefe ou não? no século passado me educaram para ter um chefe hoje em dia não querem o chefe eu vou colocar um áudio de um homem de altíssimo nível de consciência o primeiro diamante na colômbia alejandro hijera tá bom? aos 21 anos conheceu esse projeto e 5 anos depois se tornou livre financeira e pessoalmente foi o primeiro diamante na colômbia campeão já estava começando a experimentar o que me esperava o resto da vida porque é importante ouvir bem eles estavam aplaudindo outra vez ouçam jovens já estava começando a experimentar o que me esperava o resto da vida de casa para o trabalho do trabalho para casa de casa para o trabalho do trabalho para casa de casa estava começando a viver isso no ônibus de casa para o trabalho do trabalho para casa oito dias 12 horas por dia já tinha vivido isso com os meus tios com os meus familiares com o meu avô com a minha avó meu pai minha mãe eu estava vivendo o mesmo panorama de casa para o trabalho de casa para o trabalho do trabalho para casa de casa para o trabalho de casa para o trabalho 15 dias de férias por ano em casa e depois de novo de casa para o trabalho do trabalho para casa de casa para o trabalho e isso só até os 65 anos de idade Faltavam somente 44 anos do mesmo O que era a única coisa que ia mudar esses 44 anos Ia mudar somente isto De casa para o trabalho, do trabalho para casa, salariozinho com o tempo De casa para o trabalho, do trabalho para casa De casa para o trabalho, do trabalho para casa, um salariozinho um pouco maior Mas da mesma forma, de casa para o trabalho, do trabalho para casa, uma dividazinha De casa para o trabalho, do trabalho para casa, uma dividazinha um pouco maior De casa para o trabalho, do trabalho para casa, uma dividazona Certo? e assim é a vida da maioria das pessoas já estava começando a visualizar não sei o que Alejandro chega aos 21 anos teve percebeu o que ele mesmo diz, não diz? percebi que faltavam 44 anos tinha 21 anos e 5 anos depois um moleque ainda e se tornou o primeiro diamante da Colômbia com um altíssimo nível de motivação vocês acham que ele se mexia por motivação? por consciência como ele era novo e tal então as pessoas não lhe davam atenção ele era um moleque mas quando eu passo para os níveis de consciência isso não me importa, certo? porque eu tenho clareza sobre o que eu estou fazendo e para onde eu estou indo eu defino o foco corretamente utilizo as ferramentas corretamente tudo faço o que tenho que fazer o maior grau já estou terminando o maior grau de consciência, rapazes o nível mais alto de consciência para que vocês se lembrem é fazer-me responsável eu mesmo das minhas ações e dos meus resultados o maior grau de consciência é quando eu não estou procurando alguém para culpar em geral na vida vamos trazer isso para o negócio tá bom? se eu estou nesse negócio convidados, inovados, certo? todo mundo aqui se eu estou aqui e estou dizendo não, é que é minha equipe de apoio é que minha equipe de apoio certo? é que a Amway é que o INA seminário castigo é que se o seminário não fosse no sábado ou no domingo é que se fosse pela manhã e não a tarde né? eu não estou sendo uma pessoa de consciência eu tenho que assumir olha o que diz o livro na sua recomendo a todos que o estudem e não apenas leiam diz o problema não é a economia o problema é você de cara te diz olhem o problema não é a economia o problema é você diz Robert Kiyosaki nesse livro o negócio do século XXI logo de cara ele está entregando a responsabilidade para você então o problema não é sua linha de patrocínio o problema não é o mercado o problema não é que em Florencia está muito longe ou muito perto etc o problema é que precisa aparecer um líder nos níveis de consciência que diga eu quero fazer isso e eu vou fazer ponto final certo? e é o que aconteceu aqui em Florencia vocês tem aqui um platina um rubi e um esmeralda essas pessoas que alcançaram esses níveis tiveram disseram com o que eu tiver eu vou fazer isso é ser inteligente com o que tiver eu vou fazer o que acontece hoje temos muito pessoal muito sobre a mesa a Emwey nos oferece uma quantidade de prêmios de incentivos sobre a mesa você entra hoje por menos de 30 mil pesos é isso me dá me dá uma raiva eu entrei quando custava uns 200 produtos Alejandro e Gera Alejandro e Gera Edgar e Lucy Maurício Lara Alba Luz Gonzalez Hugo e Pili eles se tornaram diamantes quando na Colômbia havia 12 produtos 12 e todos eram sabonetes não havia Nutrilite não havia Moeskin não havia Artistry LOC SA8 creme dental desodorantes e 4 frascos era isso e com isso se tornaram diamantes entendem? certo? e hoje em dia todos incluindo eu mesmo temos tudo sobre a mesa certo? produtos espetaculares nessa época não havia nem celular não tinha internet não tinha Youtube não tinha Whatsapp não tinha iBoss certo? não tinha smartphone nada nada e esse pessoal se tornou livre com o mesmo negócio que você e eu temos em mão entendem? certo? porque eles construíram o seu negócio a partir de níveis de consciência eles disseram perceberam o mundo ao redor e disseram isso vamos fazer Stephen Cohen vocês já ouviram falar de Stephen Cohen? o 7 da questão do Stephen Cohen diz isso parece óbvio que se pretendemos fazer mudanças relativamente pequenas pode ser suficiente concentrar-nos nas nossas atitudes e condutas se nos concentrarmos nisso podemos gerar mudanças certo? eu dedico um tempinho a fazer isso e até me qualifico para prata ou até platina certo? ganho minha viagenzinha legal mas tenho que estar lá se quisermos uma mudança significativa e profunda temos que trabalhar sobre a nossa consciência pessoal certo? faça uma avaliação você mesmo você hoje sozinho certo? hoje hoje mesmo antes de deitar sozinho e pergunte-se com o que você tem em mãos com o que você faz hoje em dia não importa o cargo que você tenha se você tem um bom emprego ótimo que o tenha cuide-o seja bom no emprego mas pergunte-se se poderá realmente chegar a ser livre por esse caminho se é o que você quer certo? porque lembre-se que a livre iniciativa que é o que nós fazemos a livre iniciativa é para todo mundo mas nem todo mundo é para a livre iniciativa eu conheço gente que é feliz com um emprego tendo um pequeno negócio e se sente realizada com isso que bom eu respeito isso profundamente eu não julgo eu não critico certo? mas se essa pessoa vive reclamando mas não faz nada para sair de lá é igual a uma pedra uma pedra eu tenho amigos no escritório que o tempo todo se queixam do chefe do trabalho que tem do pouco que ganham e reclamam e reclamam e eu pergunto a eles o que você está fazendo para sair daí? ai é que não que sim eu nasci amassado isso sim me deixa isso sim me dá raiva certo? certo? entende? façam essa avaliação como você sabe um pouquinho do como porque muitos não gostam do como como você sabe se está construindo esse negócio a partir do nível de consciência ou do nível de motivação? simples né? simples simples veja suas condutas as suas ações olha se você se sente frustrado sente que está sofrendo no negócio que está trabalhando se há dias que se levanta assim certo? então precisa ir e dar corda novamente certo? se você por exemplo a sua equipe de apoio tem que te ligar te lembrar da reunião de quando é a reunião nas terças pergunte-se se você e sua equipe de apoio tem que ligar e precisa dizer campeão não se esqueça que amanhã temos uma reunião o que é isso? eu não ligo para ninguém quantos de nós os que tem emprego quer seja de manhã quer seja de tarde à noite no domingo o chefe liga para dizer campeão o chefe nunca vai te dizer campeão digamos que o chefe é maneiro então campeão espero por você amanhã às oito da manhã é hora de trabalhar alguém aqui recebe essas ligações? ninguém né? ai de você se não chegar quando estávamos almoçando começou a chover muito e ficou tudo escuro então alguém disse agora vai cair um temporal e muita gente não vai porque está chovendo então eu perguntei as pessoas com quem eu estava o que essas pessoas fazem quando acordam na segunda e está chovendo pegam um táxi para ir trabalhar não é? viu? então no negócio é a mesma coisa se você precisa que fiquem ligando relembrando da sua reunião dizendo não esqueça da reunião não esqueça do seminário estou com seus ingressos do seminário hein? quando eu construo esses níveis de consciência eu pego os ingressos para mim eu Franklin ligo lá no escritório em Bogotá e digo não chegaram os meus ingressos ligo para Jennifer certo? Jennifer quando vai me mandar os ingressos? preciso de 150 sim dá para entender? e se você tem o seu Onglin aqui Onglin preciso dos meus 20 ingressos posso passar aí para pegar? não pentele certo? quando eu vejo que uma pessoa faz isso eu digo uau ela está entendendo está entendendo meu líder não importa quem seja que organiza a reunião se você é um dos que liga e quem vai na terça para ver se eu vou? eu sei que vocês nunca fizeram isso mas em Cali sim fazem isso ou seja dependendo de quem for eu vou se o palestrante me anima eu vou você não vai ter um negócio grande tá claro? precisam lembrar você de tomar banho escovar os dentes ei campeão você não está consumindo os produtos se você precisa ser empurrado que dê em corda em você é simples está partindo da motivação e se você não se conecta com o programa de formação os arquivos de áudio os livros os eventos pode esquecer essa pessoa certo? certo? bom faz um ano não, não, não não faz um ano em junho do ano passado claro, então não faz um ano claro, os Eduardo Castelhanos o nosso triplo diamante 20 créditos, certo? ele estava em Cali fazendo uma palestra como essa com a Cláudia sua esposa e Carlos Eduardo nos disse em Cali não deixem que seja a motivação que os guiem deixa que seja a consciência quando o ser humano dá um passo nos níveis de consciência e já não tem como retroceder Carlos Eduardo Castelhanos Carlos Eduardo Castelhanos e Cláudia são pessoas de altíssimo nível de consciência altíssimo nível de consciência não de motivação dito por ele em Cali no ano passado junho de 2014 então o convite pessoal é que suas ações dentro do negócio ou seja quais são as três ações? consumo expandir e revender sejam realizadas a partir da consciência e não da motivação tranquilo? e foco no aqui e no agora tenho uma meta a sua meta é prata platina esmeralda e legal não tem nenhum problema com isso é bom tê-las mas foque em ganhar a batalha todos os dias ganhe a sua batalha todos os dias todos os dias todos os dias todos os dias se você ganha a sua batalha todos os dias a meta é construída de pequenas conquistas de metas curtas uma grande meta se conquista ao conquistar pequenas metas sim pequenas metas tranquilo? e o resultado vai ser uma consequência do que? da frequência da técnica e da atitude com a qual você desenvolva as ações diárias do seu negócio certo? não faltava um o último saiu ou eliminei? aquele que eu ia finalizar eu não coloquei? eu dormi no ponto não tem mais um aí? não tem? nossa então eu fico devendo o Instituto de Negócios Amway agradece sua atenção esperamos que esta apresentação o ajude a alcançar o sucesso que você sonha amwayo 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 Legenda por Sônia Ruberti